Bom dia, hoje é dia 10 de abril, terça-feira, também o segundo dia aqui da feira da Tecno Show Comigo em Rio Verde, Goiás. Hoje vamos conhecer aqui o Centro TC, o Centro Tecnológico da Comigo, que desenvolve pesquisa e serviço dos nossos cooperados. Fica localizado aqui mesmo, dentro da Tecno Show. Vamos lá. Aqui é a avenida principal, aqui fica o stand da Loja da Cooperativa Comigo, em Calqueiro. E na frente da Loja da Comigo, fica localizado o nosso TTC, o Centro Tecnológico da Comigo. Aqui é só o plot, onde estão demonstrados os trabalhos nossos realizados dentro aqui do TTC. Vamos entrar lá e mostrar junto com a doutora Simone Brandt, fitopatologista da Cooperativa, a respeito de algum trabalho. Vamos lá. Então, estamos aqui no CTC, no plot do CTC. Vamos entrevistar então a doutora Simone Brandt, fitopatologista, que é pesquisadora do CTC Comigo, da Cooperativa. Está à disposição para nós, para fazer os trabalhos, para os técnicos e também para os cooperados. Simone, é com você. Bom dia, colegas e amigos. Obrigada, Nestor, pela oportunidade. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a problemática de nematóides. Um aspecto fundamental é a gente identificar o problema. Tenho nematóides na minha área. Qual é a espécie que está lá? Segundo, qual é o potencial de dano dessa espécie? Então, correlacionar a população de nematóides, porque a gente tem tabelas que nos mostram, por exemplo, que na média 82 indivíduos depratilencos por grama de solo é capaz de reduzir em um saco a produtividade da soja. E assim, há tabelas também para o nematóide do cisto, para meloidógeno. Então, a gente tem que saber qual é a espécie, qual é a população, para saber qual o potencial de dano. Esse potencial de dano vai determinar se é um potencial de dano baixo ou alto, que vai determinar quanto tempo a gente vai precisar usar estratégias de manejo. Por exemplo, no nematóide do cisto. Se o nível de dano é alto, se a população que está lá na sua área tem um nível de dano alto, você precisa fazer pelo menos de 3 anos de estratégias de manejo. O que seria? Na safra, usar uma variedade com resistência, usar um tratamento biológico, usar um tratamento químico. Na safrinha, fazer o uso de uma espécie não hospedeira de nematóide do cisto. Pode ser milho, pode ser braquiária, pode ser acrotalária. No caso aqui, a gente tem a acrotalária expectabilis, que é a mais indicada quando a gente tem problema de nematóide do cisto. Então, a acrotalária ocroleuca, ela necessita de um pouco de cuidado, porque pode multiplicar algumas raças de nematóide do cisto. Então, com a acrotalária ocroleuca, a gente pode ter algum probleminha. Então, o ideal é utilizar o acrotalária expectabilis. E, fazendo isso, sentar com o seu técnico, que está te atendendo, e estabelecer um cronograma de 3 anos de estratégias de manejo na safra e safrinha. Se o nível de dano for baixo, tanto para cisto ou para pratilencos, com 2 anos de estratégias de manejo, a gente pode já ter um sucesso, conseguir reduzir a população por uma população que não seja mais capaz de causar dano. Então, a gente vai estar convivendo com o nematóide lá, porque, por exemplo, o pratilencos é nativo aqui do Cerrado, que ele vai estar na nossa área de qualquer forma, mas ele vai estar em uma população que não é capaz de causar dano. Então, é dessa forma. Uma maneira simples de identificar o problema, quantificar o problema, e, com base nessa quantificação do problema, ver o potencial de dano e ver por quanto tempo eu preciso estar fazendo uso de estratégias de manejo. E, é claro, sempre ir monitorando, para ver se essa população está sendo mesmo reduzida. Certinho? Muito obrigada! E contem sempre conosco! É isso aí, Simone. A gente agradece também o canal AgroNTK, o canal Agrícola do Sul-Oeste de Goiânia, agradece você. E ao certeza que está à disposição aqui, além do trabalho da Simone, também existem outros trabalhos aqui para você estar visitando durante a nossa feira. Tem trabalhos na área de plantas daninhas. O que mais, Simone? Outros trabalhos? Forrageiras para demonstração. Certo. Está aqui à disposição, localizado bem de frente à loja da Comigo, aqui na Tecno Show Comigo, em Rio Verde, Goiás. Estão aguardando a sua visita. Venha bater um papo aqui diretamente com nossos pesquisadores, tirar suas dúvidas, sugestões. Estamos aqui à sua disposição. Conto com vocês! É isso aí! Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe, comente e ative o sininho para estar recebendo as próximas notificações dos próximos vídeos. Juntos, somos mais fortes! Juntos, somos mais fortes!